A torcida do Flamengo é a maior do planeta e não interessa o que façam os grandes clubes europeus de marketing que tá lá, a torcida do Flamengo é a maior do planeta e você também acha e como é que é isso pra você? a galera comemora Natal, o rubro negro no dia do cenário para com isso mas assim, você tem a noção desse time de 81, o time e você como grande expoente, como camisa 10 desse time ter mudado a história do Flamengo? total, total e aconteceu, porque eu vivenciei numa fase inicial o Flamengo era Rio de Janeiro Rio de Janeiro botava 150 mil pessoas 120, sempre fez isso mas não no Brasil inteiro no mundo né é, a partir de 78 a 83 com todas aquelas conquistas quando se abriu televisão começou a passar então o Brasil inteiro assistia sim né e isso o que que acontece é, eu vou te dizer uma coisa antiga por que que Manaus Flamengo e Vasco explodem lá porque na época do rádio a Rádio Nacional pegava lá então os pessoal escutavam o Campeonato do Rio e não passavam o Rio e passavam o jogo transmitido não só a Rádio Nacional só peraí na época o Jorge Cury é isso aí então virou a invalidade Flamengo e Vasco em Manaus cansamos de jogar lá Flamengo e Vasco com casa cheia isso bem antes quando veio é eu eu joguei em 71 com o Flamengo em São Paulo de não ter um gato pingado lá do Flamengo torcedor se não fosse se não fosse ônibus daqui é não não tinha torcedor do Flamengo agora a gente teve alguns flaflus recentes na capital cara hoje parece que é a quarta é a quarta é a quarta é uma torcida de São Paulo é porque o Santos é não é São Paulo então é Corinthians São Paulo Palmeiras e Flamengo entendeu então é no Brasil inteiro Rio Grande do Sul Santa Catarina é Flamengo total é não tem aqueles times lá Felipe Luiz tá aí pra provar o interior do Rio Grande do Sul é Flamengo então aquela geração triplicou o número de torcedores do Flamengo da história Minas na zona da mata Minas cara você vai aqui em Rio de Fora é um negócio assim absurdo é Norte e Nordeste nem se fala nem se fala então é a gente sabe da importância que aquela geração teve tá então de por isso passou a se chamar a nação rubro-negra exatamente entendeu por isso foi por isso porque muito se falou é óbvio que você já respondeu isso várias vezes da geração de 2019 da sua eu né sempre toco nesse ponto hoje você tem um Flamengo que até pode contratar esses jogadores por conta dos recursos que chegam da torcida que é gigante por causa da geração de vocês sem dúvida então a geração de vocês pra mim é inigualável não dá nem pra comparar não dá pra comparar porque é uma geração que muda a história total de um clube o time maço formado na base a longevidade do trabalho o Flamengo não precisou comprar ninguém pra ser pra ser campeão do mundo eu também entendeu você tinha um time da base você tinha um time da base você tinha Raul você bota o Cantarelli Leandro Marinho você bota o Figueiredo Moser Júnior Andrade Adilho eu Tita Nunes Nunes foi formado com a gente saiu e voltou saiu e voltou e do Lico você tem lá um Asselmo caramba entendeu todo mundo da base todo mundo da base cara todo mundo e Raul como que veio Raul veio já tinha parado de jogar sabe Marinho foi o Coutinho nós fomos inaugurar o estádio lá do café lá em Londrina e o Marinho veio a pedido do Coutinho e o Lico meu irmão o Edu tava lá foi técnico e indicou ele pro Flamengo e ele veio ficou depois foi a cereja do bolo do nosso time entendeu sensacional essas gerações é um dos maiores times da história do futebol é isso que fazem hoje estilo de jogo vocês faziam 81 né exatamente famosa teia de aranha do Coutinho né isso que ficou meio que atrelado ao Barcelona o Guardiola inventou isso calma aí tanto que o Guardiola vai lá falar de 82 também da seleção exatamente exatamente o Coutinho era um cara que deu pra nós jogadores um pouco da mudança de conhecimento tático porque a gente lógico jogava nosso futebol tinha aquele tradicional formalismo e ele começou com as mudanças que aconteceram em 74 da Holanda ele ficou muito empolgado só que ele empolgou até demais ele quis fazer do Brasil uma Holanda e esqueceu que tinha o talento quando ele voltou de 78 ele já voltou diferente e aí ele aliou todo o talento a mudança tática e aí ele já começou a fazer ou seja um jogar libera mas vamos botar dessa maneira o Coutinho ele fazia um